Considera-se uma proposta da conceituação TIC minimamente aceitável e deve se remeter ao conjunto de dispositivos e serviços e conhecimentos relacionados a uma determinada infraestrutura composta por computadores, softwares, sistemas de redes, etc., os quais teriam a capacidade de produzir, processar e distribuir informações para organizações sujeitas para organizações e sujeitos sociais, Veloso 2011, alguns TICs de exemplo são smartphones, tablets, computadores, notebooks, TVs, digitais, etc., introdução, o que não podemos encontrar no software e hardware, computadores de nexstops e notebooks periféricos, impressoras, scanners, leitores biométricos, drives de armazenamento, smartphones, celulares, softwares, base de sistema operacional, Windows e Linux, softwares e aplicativos, pacotes, softwares, browsers, browsers e web apps. Esta está presente em nossas vidas na casa e no trabalho. Revolução da Computação, Abaco, Abaco, do século depois de Cristo, discos de contas de móveis para acelerar as operações de matemáticas. Em 1642, Bezzi Pascal inventou a primeira máquina de somar, a Pascalina, a qual executava operações aritméticas quando se girava os discos interligados, sendo assim a procura de calculadoras mecânicas, introdução à evolução da computação. A Pascalina, introdução da evolução da computação, em 1822, com o desenvolvimento do cientista inglês chamado Charles Baker, uma máquina diferencial que permitia cálculos como funções trigonométricas, trigonométricas e logaritmos utilizados em cartões de check. Já em 1983, desenvolveu-se máquinas analíticas capazes de executar quatro operações de soma, dividir, subtrair e multiplicar, armazenar dados em uma memória de até mil dígitos e imprimir resultados. A evolução da computação segunda geração. Primeiro computador eletrônico digital criado após 1946. Electronic Number Key Integrador Analyzer Calculator. Dimensões monstruosas ocupavam uma área de aproximadamente 1.1 m², ou seja, um terço do campo de futebol pesava 30 toneladas, utilizava quase 18.000 válvulas, utilizava 10.000 capacidades, consumia cerca de 150 kW de potência, utilizava rolês de resistores, a evolução da computação segunda geração. Surgiu de uma área de 240, a válvula é capaz de representar uma informação do distante semelhante à lâmpada e como uma queima constante começava a era eletrônica. A partir das fórmulas surgiram o rádio, a televisão dos computadores, o primeiro computador do mundo em até que previa a narrativa e curta que foi aposentada em 1952. Introdução à computação. Em 1944, o primeiro computador eletrônico construído na audacidade rápido da equipe do professor Arigar Eike, com a ajuda da financeira do IBM, investiu 505 do projeto que possui o nome Mach 1, que era controlada por um programa que usava o sistema decimal, e tinha cerca de 15 metros de comprimento e 2 metros de altura, era movido a caixa de vidro de aço inoxidável brilhante que possuía, seguindo as características de 7600, peça de 800 kF, 420 interruptores para controle, realizava uma soma de 0,3 e realizava multiplicações de 0,4 segundos na divisão de cerca 10 segundos. Introdução à computação. Conclui em 1955, o primeiro computador transitadorizado pela próprio laboratório digitar todo o qual possuía, 800 transistores, sendo cada um em seu próprio O próprio recebente. A evolução da computação terceira geração. Foi inventada em 1947. E veio a substituir as óvulas que eram maiores, que gastavam muita energia. Além de ser menores e conviáveis. Menor volume, menor aquecimento, menor perda de energia, maior confiabilidade e durabilidade. A evolução da computação até hoje é o microprocessador. Na década de 70, os computadores ganharam, logicamente, em termos de velocidade e confiabilidade, capacidade de ameaça do evento. Nessa fase que as aplicações têm como computadores, são notórios. Introdução à computação, os mainframes. São computadores de grande importe e têm o poder de processar bilhões de instruções de segundo. E têm acesso a trilhões de capacidades de clientes, de bancos de empresas, avaliação, fábrica em gerais, órgãos, governamentais. Enfim, empresas que manipularam a alma grande de dados. Introdução da computação. A evolução da computação, quarta geração. Em 1976, a HP iniciou a fabricação dos computadores, modelo HP 2115. In galera, investa dias, em potrzeb? Engenho, meu clearance. Ué, já sou. Gato bem, regime. E não vai dar a vida, já. Pra buscar ser um bocado entra no池. 앙. Tendo tempo. Obrigado.